Hoje eu estou aqui para falar um pouco de como eu conheci a Cortez. Eu conheci a Cortez através de um parceiro de provedores que já trabalhavam com eles e assim, eu super indico essa empresa porque hoje nós estamos vendo de como está os nossos processos, né? Eles começaram a implantar com a gente o setor de processos, no qual desses setores nós criamos todos os pops da empresa, nós trabalhamos com cada setor, os consultores que eles mandam para trabalhar conosco são consultores bem capacitados, consultores que estão ali dispostos a tirar suas dúvidas independente do horário, independente do dia. Então assim, é uma empresa que realmente é parceira, é uma empresa que realmente está do lado do empresário e principalmente do lado da empresa. E eu estou aqui exatamente hoje para fazer uma avaliação e mostrar para vocês que trabalhar com a Cortez é trabalhar com excelência. São excelentes profissionais, excelentes consultores, tem um excelente jurídico. Então assim, você empresário, você empresa que quer mudar, é só trabalhar com a Cortez.